Olá, boa tarde, bom dia, onde quer que estejam, boa tarde a todas. Estou aqui para vos falar um pouco da nossa escola de inverno, Ecologias Feministas dos Saberes, segunda edição, que terá lugar no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, de 27 a 31 de janeiro de 2020. Esta é a segunda edição de uma escola feminista que nós queremos promover aqui no nosso Centro de Investigação, juntamente com muitas associações e organizações da sociedade civil, sindicatos e todas as pessoas que connosco têm estado a trabalhar, tanto para promover o bem-estar e o cuidado de todas as pessoas, mas em particularmente para avançar com reflexões feministas que possam ser, trazer elas também novas ideias e novas formas de lutarmos por um mundo mais justo, mais pacífico e um mundo também que respeite integralmente todos os seres e todas as formas de vida. Esta edição da nossa escola de inverno, Ecologias Feministas dos Saberes, vai dar uma particular atenção à questão dos cuidados, ou seja, dos cuidados connosco, os cuidados com a terra, os cuidados com as outras pessoas, enfim, formas diferentes de olhar para os cuidados. E os cuidados não são uma questão nem de mulheres, nem uma questão do espaço privado, ao contrário. A questão do cuidado é cada vez mais, evidentemente, uma questão política de interesse para todas e todos neste mundo. Vai-se chamar esta escola Saberes e Práticas para a Cuidadania, exatamente para darmos conta deste vínculo importante entre esta forma de olhar a vida e a importância da vida em todas as suas formas e cuidar dela e a sua, digamos assim, a sua importância política e também epistemológica que terá que ter tanto na nossa vida enquanto pesquisadoras e pesquisadores, mas também como cidadãs e cidadãos. Esta escola tem um programa bem diversificado, queremos interagir muito com a cidade de Coimbra e também trazer Coimbra para dentro da escola. Vamos fazer esta escola, desta vez, no Colégio de Graça, na Baixa de Coimbra e vamos incluir percursos na cidade para tematizar tanto as suas heranças coloniais, patriarcais e capitalistas como também para perceber onde estão as resistências, quais são as pessoas que aqui dentro da cidade e estão, ao longo dos tempos, resistindo e criando alternativas. Vamos ter seminários, rodas de conversa, cinema, vamos ter uma sessão inaugural aberta a toda a comunidade de Coimbra e à comunidade académica e de toda Coimbra. Esperamos ter connosco uma grande liderança dos movimentos pelos direitos do território como a Ilieta Paraguaçu do Brasil e uma grande feminista, economista feminista, a Maia Pérez Orozco, para podermos pensar em, de vários pontos de vista, como é cuidar e como se pode pensar a cuidadania para todas e para todos. Esta escola também quer ser uma escola de acesso fácil, é uma escola autogestionada a partir de um processo coletivo de construção de várias mulheres, de vários setores, de várias disciplinas, de vários ativismos que em conjunto, ao longo dos meses, vamos construindo a escola para fazer uma proposta. Espero que vos agrade, espero que estejam, queiram fazer parte desta aventura, onde vamos ter pessoas de muitos lugares do mundo, mas também, sobretudo, todas as pessoas, todas as mulheres e alguns homens empenhadas e empenhados na mesma coisa. Cuidar é a única forma de nós podermos chegar ao futuro e também vivermos o presente. Obrigada e espero ver-vos em muito breve, na nossa escola de inverno, Saberes e Práticas para a Cuidadania.